Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory! Escreve o Vainglory Oso, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Hoje vou tentar jogar aqui para vocês com a nova skin do Oso no modo Blitz. Isso mesmo, vão aqui da fila e ver se a gente consegue jogar com o Oso no modo Blitz. E já encontramos uma partida aqui, vamos ver se eu consigo pegar o Oso para jogar com a nova skin dele. Cara, eu estou curtindo muito esse modo, eu estou jogando muito mesmo. Hoje eu não joguei outro modo além do modo Blitz. Cara, eu vou botar aqui o fone de ouvido, isso aqui está um pouquinho alto. Ih, nem esperei o pessoal, já escolhi o Oso. Espera aí, já botei aqui o fone, agora sim. Se eu deixar sem um fone, o barulho do jogo vai pegar aqui no microfone e vai ficar algo terrível para vocês ouvirem. Isso aí, parece que teremos ali uma coxca e uma castro em nossa equipe. Ok, ok, agora está tudo certo pai, só a gente está aqui só o volume. Beleza, está tudo perfeito, parece que teremos ali um suporte na equipe. Mas não, será uma castro, o Oso e a coxca em nossa equipe contra um Vox, um Taka e um Ardan. Cara, esse emblema é muito bonito, meu Deus, é muito bonito. Seria bacana se tivesse também algo assim, mas tipo, mostrando o rank, sabe? Na tela de carregamento você já poderia ver qual era o rank do seu aliado, do seu adversário. Isso seria muito bacana. Vamos ver ali, tem Taka, tem Ardan ali que é bem resistente e tem um Vox. Vamos fazer aqui um Broken e está beleza, cara. Está beleza, pega aqui algumas poções apenas. Só lembrando, esse é um jogo, é um modo de objetivo. Não é apenas, não é para destruir o cristal ou o venho do adversário, e sim conseguir objetivos. Objetivos como torre, goldmine, valem 3 pontos e pera aí que... Oh meu Deus, aí ficou difícil. Vou morrer também. Rapaz, assim no começo fica difícil pai. Boa, conseguimos um aqui. Será que dá para pegar o Vox também? Pau, acho que não. Pior que eu estou com pouquíssima vida aqui. Não dá nem para agressivar muito, mas vamos ficar ligados aqui. Ô Vox! Ui, papai! Aê, conseguimos. Já viramos aqui o jogo, hein pai? Opa! Consegui mais uma eliminação. Porém, infelizmente, eu fui abatido ali, mas está de boa. Opa! Isso aí, a Kestler conseguiu abater o Taka. Estamos vencendo de 4 a 2. Se levar essa torre aí, vai ficar bacana essa brincadeira, cara. Peguei um Eevee e vamos ver o que o adversário está fazendo ali. Cara, eu vou fazer uma defesa aqui. Beleza. Agora eu tenho que correr rápido para ele. Isso aí, conseguimos um objetivo. Estamos vencendo agora de 7 a 3. Mais 8 pontos aí. Vamos conseguir a vitória nessa partida. Peraí, está puxando o objetivo? Não. Pensei que estava puxando ali a Goldmine, mas não está puxando. Vamos ver o que tem aqui nesse mato. Tem ninguém, cara. Vou ficar por aqui. Opa! Estão puxando a Goldmine. Pega o cara, né? Meu Deus, eu não acredito que ninguém viu aquele Taka ali. Eu tinha noção dele, só que eu estava com pouca vida. Que mole, cara. Mole mesmo. Perdemos a Goldmine. Ainda deixamos o Taka escapar. Os adversários estão quase ali se recuperando. Peraí. Vamos ver aqui o que dá para comprar também. Cara, eu acredito que a maior ameaça da equipe deles é o Taka. Por isso, vou fazer defesa apenas para ele. Não vou fazer para o Vox. Vamos agressivar em cima desse Taka e tentar levar a vitória em cima dele. Resta dois minutos de jogo. Opa! Que isso, cara? Aí você complica a nossa vida. Empatou tudo. Dá nove a nove e falta dois minutos de jogo. Eu não posso dar mole. Preciso eliminar todos eles. Sai, Cuxca. Daí. Não dá mole, pai. É, agora o negócio está ficando complicado aqui para a gente. Opa, agora corre. Opa, pega, 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 pega esse safado. Ah, eu ia pegar, cara. Eu ia pegar. Vamos pegar o objetivo agora aqui para vencer o jogo, pai. Vem. Ah, não veio, cara. Está de brincadeira. Era para vencer o jogo. Vacilão, hein? Oh, Castrol vacilona. Vamos pegar aqui ainda? Acho que dá tempo. Vem. Bora, vamos. Se levar, vence o jogo. Ih, os caras chegam. Vai dar ruim. Segura eles aí. Segura eles. Vencemos o jogo. Focamos o objetivo. Já era para ter vencido antes. A Castrol deu um mole. Foi lá para frente. Era para ter vindo aqui para a Goldmine. Mas não tem problema. Conseguimos vencer aqui. Cara, eu acho que o vídeo vai ficar muito curto. Então vamos jogar outra partida? Haha, vamos jogar outra partida. Vamos dar joinha aqui para todo mundo. E já vou entrar em mais uma fila aqui. Mas não. Irei escolher mais um oso, cara. Vamos escolher um herói diferente aí também, né? Acho que duas vezes o oso não vai ficar bacana. Beleza. Já botei aqui na fila. E agora é só aguardar até encontrar a partida. Ih, já encontramos aqui uma partida em mais ou menos ali 12 segundos de espera. Não foi muita coisa. Hum, cara, vamos com... Não sei quem eu escolha. A Gwen pode ser uma boa escolha ali. O Samuel também é bacana, cara. Também é bacana. Hum, estou aguardando aí para ver o que vão escolher ali. Tem um Taka na nossa equipe. Bom, eu vou com a Gwen, cara. Eu acho que a Gwen ali vai ser bacana. Vai ser uma Gwen WP. Teremos ali um Sol e um Ringo junto com a Koshika na equipe adversária. E tá aí. Já estamos aqui em jogo. Vamos upar as habilidades. Ok. Não dá para comprar nenhuma poção. Acabei gastando todo o meu ouro ali. Mas não tem problema. Vamos lá, cara. Tem que ser outra vitória aqui em seguida para ficar bonito o vídeo. Vamos pelo mato aqui e ver se dá para pegar alguém. Não apareceu ninguém até agora. Eita, que deu ruim essa treta. Meu Deus. Que treta cabulosa. Volta todo mundo para a base. Volta todo mundo para a base. Deixa a dor. E aí? Vai morrer todo mundo se ficar. Meu Deus do céu. Cara, eu vou fazer defesa aqui para a Koshika e para o Sol, cara. O Ringo eu vou fazer depois aí. Vou fazer primeiro aqui o Aed. Já que tem dois cristais na equipe adversária, cara. Essa partida começou feia demais. Que isso? Ninguém aqui. Será que eles estão na Gold? Opa. Cara, eu não vou enfrentar o Sol, não. Não, sai de mim. Não, 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 não. Por favor, não. Ah, eu acabei sendo abatido ali. Mas eu levei um pelo menos, né? Estamos perdendo aí de 3 a 2, mas vamos tentar virar isso aí. Espero que o Taka não vá para cima, porque tem dois ali, cara. Ele foi. É, ele foi. Beleza. Nossa, isso aí, equipe. Conseguimos uma virada aí. O Taka e a coxca conseguiu abater o adversário. E dá para levar aí esse jogo, hein? Opa. Boa, boa. Foca o objetivo agora. Objetivo. Opa, errei o tiro. Não tem problema. Agora, complicou um pouquinho, hein? Complicou um pouquinho, porque o Sol chegou ali e vai levar. Ih, eu acabei dando tiro. É, melhor correr, melhor correr. Sai daí, coxca. Não, filha. Corre todo mundo, corre todo mundo. Sai daí, Taka. Oh, meu Deus. Taka foi para cima. Eu vou para a base, cara. É, acabei errando ali, mas beleza. Oh, meu Deus. Conseguimos agora uma ótima vantagem. Vou tentar levar aqui agora... Peraí, a Goldmine já apareceu, cara? Já apareceu. Então, vamos pegar mais um objetivo. Logo em seguida, eu vou para a base, cara. Aê. Só precisamos agora eliminar um adversário. Então, não posso dar bobeira. Vamos comprar aqui uma defesa para não ficar feio isso aqui. E... Tá aí. Conseguimos ali. A coxca acabou abatendo o Sol. E tá aí. Mais uma vitória para a nossa equipe. Conseguimos aqui vencer dois jogos seguidos. Um eu estava com a Gwen. Acabei matando apenas um nesse jogo. Mas tudo bem. Foi um jogo muito rápido aí. De apenas um minuto e meio. Essas partidas são muito rápidas e bacanas. Para quem está com o tempo ali limitado para jogar. Além de ser um modo de jogo divertido, cara. Esses objetivos são bem bacanas. Eu estou curtindo muito esse novo modo de jogo. Calma. Eu sei que vocês querem ver mais ranqueada solo aqui no canal. Estou recebendo muita, mas muitas mensagens mesmo. Eu vou tentar gravar ranqueada solo essa semana. Eu estive com alguns problemas com o meu provedor de internet. Mas parece que agora tudo foi resolvido. E eu vou sim poder trazer semanalmente partidas aqui ranqueadas solo. E provavelmente será duas ou três por semana. Então podem ficar tranquilos que teremos sim ranqueadas solos. Além desse modo blitz, cara. Porque eu curti muito e quero trazer mais vídeos aqui com ele. Mas claro, preciso do apoio de vocês para isso. Então claro, se você curtiu esse vídeo, desce aqui embaixo e dê seu joinha. Esse apoio é muito importante, pois é o que me incentiva a produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal. Se é a primeira vez que você está aqui no canal e curtiu o conteúdo e quer receber mais vídeos de Venglory. É só se inscrever no canal que você não vai perder nenhum vídeo novo. Só lembrando que na descrição tem os links de todas as redes sociais aqui do canal. Então corre lá e segue as redes sociais do canal. É muito importante para você não perder nenhuma novidade referente ao mundo do Venglory. Então é isso. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau! Tchau!